A Associação Brasileira de Erifor e Brafur trouxe diversas atrações para a Expo Inter 2017, uma delas é o Luxo do Gaúcho, que acontece esta noite. Luciano, me conta um pouquinho sobre o teu projeto e o que vai se apresentar durante esta noite. Tudo bem, Aline. É um prazer estar aqui na Expo Inter, aqui no estande da Associação. E, acima de tudo, uma honra para o Luxo do Gaúcho e para os nossos parceiros do Eu Tenho Visto organizar a noite tão especial que é a noite de abertura aqui da Associação. O Luxo do Gaúcho começou como um Instagram, onde eu fazia o registro de diversos assados. e, enfim, assados entre amigos, assados que eu fazia para a família. E acabou se tornando uma referência na questão de... A gente montou a equipe de assadores, então, hoje em dia, a gente tem uma equipe que participa de diversos eventos e também acaba divulgando marcas, todas relacionadas com churrasco, e, principalmente, marcas locais, né? Que esse é o grande objetivo, alavancar o mercado local, né? Luciano, a tua relação com a carne é bem especial, tu acabou de falar isso. E eu queria que tu me explicasse um pouquinho sobre a associação. Qual a diferença das carnes que tu percebe, já que tem uma grande experiência com assados? Olha, eu gosto, eu sempre fui um fã de carne Herifor, né? Eu acho uma carne muito saborosa, né? E, enfim, qualidade... E ela está muito no mercado, né? Não é difícil de tu encontrar, né? Então, ela não se compara com muita carne que dizem que ser melhor, mas eu acho que a Herifor ganha muito em sabor, né? O sabor, principalmente, o sabor. Então, para essa noite bem especial, garantia de um bom churrasco para todos os visitantes da associação? Exatamente. Hoje a gente vai estar tacando fogo aí com vazio, assado de tira, entrecô, tudo carne certificada Herifor, certeza de muita qualidade e muito sabor. Correto. Eu conversei com o Luciano Medeiros, que vai fazer uma das atrações aqui na Associação Brasileira de Herifor e Brafor. Aline Merladete para o Portal AgroLink.